Música 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 Vamos seguir, amanhã é feriado Música Todo mundo vai dormir até tarde Vocês não tem razão nenhuma para economizar voz, economizar energia, então canta junto, expulga os demônios, solta a franga aí, canta alto, vai! Mas chegou o caravão, que é ladrão, desviou, eu chorei, a menina, eu chorei, não pensei e fingia, a cantocha que eu também. Chegou, mas chegou o caravão, que é ladrão, desviou, eu chorei, a menina, eu chorei, não pensei e fingia, a cantocha que eu também. Não pensei e fingia, a cantocha que eu também. Não pensei e fingia, a cantocha que eu também. Não pensei e fingia, a cantocha que eu também.